Abertura Eu tô tipo a estudante Também tô voando alto Só que hoje é diferente Toma o playboy de assalto Tá ligado, né parceiro? Cê tá ligado que é epic e é verdadeiro Mano, você tá ligado Que você não arruma nada e você não é cristaleiro Você pode até ser de uma cota da matriz Mas tá suave, meu mano Você abandona e logicamente perdeu a raiz Certo? Cê tá ligado E hoje é que nessa você não é feliz Você honra a matriz, perdeu sua raiz Hoje eu sou ferida e tô com certeza de cicatriz E travei Aí, aí, aí Satisfação Você travou, bagulho é foda Eu faço freestyle e cê não tá ligado Qual que é o problema? Sou de miliano Miliano eu vejo rimando você Tipo travado, é esse o problema Não teve nenhuma evolução Aí, você é um dinossauro, cê é um monstro Sou meteoro e te quebro no chão É foda, olha como que eu faço meu pri Sem falar que eu não sou nem MC Como que você vai logo me roubar Não tem como você tentar É foda Aqui eu vou logo te explicando Mocota que eu não venho rimar Mas eu vejo você que nada tá mudando Isso mesmo, família Barulho de rima, primeiro round Estou longe já Família, quem gostou das rimas da cista ali Faz muito barulho Barulhos, barulhos, PSG, certo? SB Barulhos, barulhos, PSB Esqueci já Muito barulho, quem gostou das rimas da cista ali SB Caralho, entendi não Vamos no visual, na mão aí, família Vota em um só, ajuda a nós Levanta uma mão, quem gostou das rimas da cista ali Certo É isso É isso, é isso Pode abaixar, família Levanta uma mão, quem gostou das rimas do SB É isso, cista ali um a zero, certo? Tudo que vai Volta E aí, GB Vamos focar aí, família Foco na batalha, certo? Todo mundo que estiver atrás da câmera Máscara E é isso Atrás da câmera, mas? Na frente também Na frente É errado Atrás da roda E esse bitch Batalha pros estudantes E todo mundo ama Eita caralho Eita desgrama Batalha pros estudantes É a mais brava da cidade Só tapa de qualidade Só tapa de qualidade Aí, aí Se liga Mano Vou fazendo meu free Você tá ligado É na sagacidade Você vem falar de tempo Mas tempo não é experiência Experiência não Vem com habilidade Pra cantar mais alto Pode crer Mano Eu vou cantando alto A experiência eu levo pra você Você falou Dessas fitas Pode crer A máscara eu tiro E você não rima Aqui pra mim ver Essa questão Bagulho é foda Seu ego é grande pra caralho É mais grande do que essa roda Entendeu? Então eu faço logo meu free Não adianta você chamar a rapaziada Pra você ganhar e depois sorrir E quem é que não tem ego? Isso aí é cinismo A diferença é que meu ego Não afeta meu centrismo Entendeu? Essa aqui é a parada Você tá ligado, né mano? Que eu vou chegar Não pode pagar Você não arruma nada E você sabe, mano E esse é o caminho O ego te leva pro topo E te deixa lá sozinho Entendeu? É isso meu parceiro Não é questão de orgulho Meu rap é mais verdadeiro E pode pá Você tá travado Enferrujado Na parada Mas você tá ligado, mano E essa fita Você explanou Você falou que tá Enferrujado mesmo Mas nós sabe Que você trava Do lança Que baforou Aê família No round, certo Por ordem de rima Quem gostou das rimas do SB Faz muito barulho Diferentemente, certo Barulho, barulho Pra se instalar Parabéns Família Um chapu Uau Que fala um número Aí fala Que fala um número